O crime militar cometido pelo general Pazuello vai cobrar o seu preço. Você já tem aí o alto comando das Forças Armadas com a certeza absoluta de que ele será, de uma maneira ou de outra, punido. E nós vamos falar sobre quais são as possibilidades de punição depois que ele infringiu o próprio Código Militar ao participar de uma manifestação política. Militares, como são uma força de Estado, não podem participar de manifestações políticas porque a pior coisa que pode acontecer na democracia é a politização do quartel. Que aí acontece o que aconteceu na Venezuela, que é o uso das Forças Armadas para manutenção de poder político para implementação de ditadura. Não é isso, apesar do Bolsonaro copiar bastante em tudo que ele pode. O Chaves, tanto em desvalorização de moeda como em aparelhamento de Forças Armadas, isso não pode acontecer. O Brasil ainda é uma democracia, ainda tem instituições e essas instituições vão, não só devem como vão, responder a essa atitude do general Pazuello, inclusive com possibilidade de prisão que é prevista em lei. Mas a gente vai entrar mais nos detalhes logo depois que você der aquele passeio de moto com mil policiais militares fazendo a sua escolta em cima do botão de se inscrever aí no canal, depois que você passar a sua cara sem máscara no sininho para receber as notificações. E é isso aí. Então vamos falar sobre o vídeo de hoje, a possibilidade do general Pazuello ser preso em razão da sua atitude, né? Primeiro, já é consenso, já é consenso no alto comando militar que o Pazuello vai responder por aquilo que fez. Uma das penalidades pode ser ele ser obrigado a ir para a reserva. Ele está na ativa, o que na minha avaliação já é um absurdo, a legislação permitir que o general da ativa possa exercer o cargo de ministro de Estado, porque o ministro, ele é um agente político. O ministro está lá para cumprir uma agenda política. Ele pode ser técnico, ele pode ser profissional, etc e tal, mas a natureza dele é política. Ele segue uma determinada ideologia de um determinado governo. Ele está num determinado projeto de poder de um determinado governo. E por isso, na minha avaliação, a lei sequer deveria permitir que o militar da ativa participasse. Se o militar da ativa não pode disputar a eleição, por que o militar da ativa pode assumir o ministério? Não faz sentido. Se a ideia é separar a política da caserna, é separar as Forças Armadas de interesses políticos, que é uma ideia correta na minha avaliação, logo, não faz sentido você permitir que o sujeito seja ministro. Mas muito bem, está lá permitido, mas não se permite que ele participe de manifestações políticas. E o Pazuello sabe muito bem disso. E sabendo disso, participou e discursou, não ficou de coadjuvante, discursou, sabendo, obviamente ele é um general, sabendo que não podia fazer aquilo. O primeiro consenso no alto comando das Forças Armadas, e vocês podem me cobrar disso depois, é que ele vai ser punido, ele vai ser punido. Hoje, a punição mais provável é que ele seja mandado para a reserva à Força. É que ele seja obrigado a sair da ativa e ir para a reserva. Que era uma coisa que parte das Forças Armadas já exigiam dele quando eles tinham se tornado ministro. Falaram, ó, você quer ser ministro? Beleza, vai para a reserva. Não continua na ativa, que aí você faz besteira e queima o nosso filme. Cara, exatamente o que aconteceu. O Pazuello jogando o nome das Forças Armadas na lama, vinculando a gestão da pandemia, a gestão das Forças Armadas. As Forças Armadas, antes, vinculadas à grobidade, à seriedade, a uma boa administração, eficiente, etc. Com o Pazuello, um general de três estrelas, conduzindo o país ao abismo, a pior gestão da pandemia do mundo, realmente não tem como a imagem das Forças Armadas saírem ilesas disso. Mas, ainda assim, ele estava exercendo legalmente o cargo de ministro, acumulando o cargo de general. E saiu bem na hora que o Bolsonaro permitiu acumular os cargos para poder ter super salário, né? Deu azar também. Agora, a partir do momento que ele toma uma medida ilegal, o alto comando não só recomenda. Não só fala, ó, cara, vai para a reserva aqui, senão você vai causar problema para a gente, vai sujar o nome das Forças Armadas. Num caos aí, né? Fica na boa aí, na maciotinha, baixa a tampa aí, fica de sussa na montanha-russa, de boa na lagoa. Não, não é mais uma recomendação. É o seguinte, cara, você vai, porque você fez besteira. Você vai para o cantinho da obediência, que é a reserva, e vai continuar lá. E daí você pode fazer manifestação política que você quiser, né? E tal. Agora, existe uma possibilidade, existe uma possibilidade mais grave, existe uma possibilidade mais grave, que é dele eventualmente ser preso. E aí você fala, pô, mas você está exagerando e tal, não é um negócio menor, participou de uma manifestação política? Olha, numa democracia séria, numa democracia séria, um militar da ativa participar e discursar, e ainda mais um militar de alta patente como ele, discursar numa manifestação como ele fez, isso sem dúvida nenhuma acabaria em cadeia. Em qualquer país da Europa, nos Estados Unidos, no Japão, na Austrália, em qualquer, no Canadá, em qualquer democracia desenvolvida, sujeito comete um crime militar dessa magnitude, sujeito é preso. E é exatamente o que a legislação brasileira prevê. A legislação brasileira, o direito penal, ele é muito mais rigoroso com os militares do que com os civis. Porque os militares, o civil tem conduta exemplar se ele quiser. O exemplar tem o dever, o exemplar, o exemplar é bom, né? O militar tem o dever legal de ser exemplar. E ter o dever legal implica, em não ser um exemplar, ele acha de maneira ilegal e comete crime, que é exatamente o caso do Pazueira. Agora, essa pena, como a gente sabe no Brasil, pode ou não pode ser aplicada. Mas a possibilidade via legislação está dada. A previsão no Código Penal Militar está dada. O Pazueiro pode ser preso. Se o procurador, para quem não sabe, nós temos uma justiça militar. É um ramo específico da justiça para julgar crimes militares. E é uma justiça mais rigorosa do que a civil. Tanto que, em julgamentos de crimes contra a vida, os tribunais militares, apesar de, principalmente de uma fama jogada pelas esquerdas, de que tribunais militares seriam corporativistas. São corporativistas coisa nenhuma, não. Quando você compara em crimes contra a vida, crime doloso contra a vida, quando um sujeito é julgado pelo tribunal militar, ele pega muito mais cadeia. Ele pega cadeia, inclusive, quando muitas vezes um cara que é julgado, o mesmo militar que é julgado pela justiça comum, porque você também tem uma nebulosidade ali, de saber se o caso, ah, o cara é militar, mas o crime não foi cometido na função de militar. Ah, o cara é militar, mas esse crime aqui também serve aqui à justiça comum. Então, não tem uma discussão aí sobre de quem é a competência para julgar cada caso. Mas você tem casos, e peguem especificamente casos de crime doloso contra a vida, que um sujeito, um militar, ele é julgado muito mais rigorosamente na justiça militar do que na justiça comum. Porque na justiça comum, ele vai para júri. Na justiça comum, ele vai para júri. E o júri muitas vezes fala, ó, militar matou, às vezes o militar matou errado, não matou, matou um cara que estava desarmado, ou matou um cara que pegou de surpresa o cara, poderia ter prendido o cara. E aí a sociedade fala, tem que matar mesmo, abraço, absolve. A justiça militar fala, não, peraí, você desobedeceu um superior, não, peraí, o sujeito estava desarmado, então não interessa, toma o coronavírus. Aí não interessa se é bandido, se não era bandido, se estava desarmado, você não podia matar, quem não tem pena de morte, então você só podia matar, se o sujeito estivesse armado, aí você podia matar. Agora, se ele não representava o risco à vida de ninguém, você não podia ter matado, então você vai para a cadeia, porque você cometeu crime contra a vida, doloso contra a vida. Então, tem a justiça militar, e tem o Ministério Público Militar. O Ministério Público Militar, pode pedir, não só, exigir, não só, que o Pazuello vá para a reserva, como que ele também cumpra tempo de cadeia. E aí, meu amigo, cumprir tempo de cadeia militar, é um negócio muito mais feio, do que cumprir cadeia em tempo civil, e não numa cadeia comum. É muito mais rigoroso, muito mais rigoroso o cumprimento, e como eu disse, o militar é um sujeito que tem menos direitos, e garantias fundamentais, no processo penal, do que um indivíduo comum. E o Pazuello foi fazer graça, foi fazer graça, apostando que não ia dar em nada. Em nada, eu já garanto para vocês, não vai dar. Existe a possibilidade de acontecer muita coisa, a possibilidade de acontecer nada, é minúscula, é minúscula. No mínimo ele vai para a reserva, no mínimo ele vai para a reserva. Agora, no máximo, que é uma chance pequena também, mas que existe, ele pode acabar indo preso. E aí